Oi gente, tudo bom? Meu nome é Amanda, eu tenho 16 anos. Sim, só 16. Esse é o Arthur, dá oi Arthur. Ele tem 4 meses, daqui 3 dias ele faz 5. Não, come os meus dedos. E eu tô fazendo esse canal, vou gravar todos os dias vídeos do meu dia a dia, maquiagem, cabelo, coisas sobre o Arthur, coisas sobre a família, tudo. Espero que vocês acompanhem, gostem do canal, se inscrevam e sempre deixem um like no vídeo e compartilhem, tá? Tô começando o canal do zero, não vou mostrar pra ninguém por agora e vou ver o que vai acontecer. É isso, gente. O Arthur tá pedindo pra vocês se inscreverem e assistirem os vídeos, tá? Manda um beijo, tutu! Tchau, tchau.